Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Começando esse vídeo aqui, é meio triste até, é bem triste, na verdade, é o último vídeo do canal. Eu tava demorando um pouco pra falar sobre isso, quem, né, percebeu aí que eu tava meio sumida aqui do canal. É o último vídeo do canal desse ano de 2023! Voltaremos em 2024! Gente, só fiz um suspensezinho aí pra vocês, esse é o último vídeo desse ano aí, a gente tá entrando num novo ano, 2024. Eu volto dia 4 de 1, dia 4 de janeiro, já tô aqui de volta, tá? Vou tirar uns diazinhos pra dar uma relaxada, não vou postar vídeo. Então esse aqui vai ser o último vídeo de 2023, e pra esse vídeo que é tão especial, eu decidi fazer o que tem no meu celular, que eu fazia muito esse tipo de vídeo antigamente, mostrando, né, tour pelo celular. Então tô aqui com o S23 Plus, que é o meu celular novo, se você ainda não viu esse vídeo, eu já fiz um vídeo de unboxing dele, mostrei minha reação quando eu abri, tem vídeo de organização também, tá? Então eu vou deixar aqui meus cards, vai estar de um dos dois lados da tela, que eu, até hoje, já faz 10 anos que eu quero vídeo pro YouTube, ainda não sei de que lado que ficam os cards. Mas vai ter aí pra vocês os vídeos com o S23 Plus, tá bom? Pra quem quiser ver os vídeos. E é isso, eu vou mostrar minhas capinhas também no vídeo de hoje. Minha coleção, ainda não tenho uma coleção de capinhas, porque o celular é novo. Então eu tenho 5 capinhas, mas vou mostrar aqui nesse vídeo pra vocês também, que eu sei que vocês gostam de vídeo de capinhas. Bom, já tô com todas elas aqui, eu até vou mostrar duas que eu comprei pro iPhone, já vou explicar tudo aqui pra vocês. Mas, ó, deixa eu mostrar primeiro as do iPhone. O iPhone que tá gravando vídeo agora, eu tô com o iPhone 12 Pro Max, eu não vou mostrar no vídeo porque ele tá gravando vídeo, aí é meio ruim, né? Mas eu vou deixar ele pro meu namorado. Então eu comprei uma capinha preta básica, assim, ó, muito linda. Na Shopee, pra quem quiser saber, ela vem até com esse camufladinho, assim, essa almofadinha, eu não sei, sabe? Com esse tecido que eu acho muito, muito bom, foi na Shopee que eu comprei. E foi bem barata, tipo, vale muito a pena comprar na Shopee. Se eu achar o link, eu deixo o link de todos os produtos, todas as capinhas aqui na descrição. E eu também peguei uma transparente pra ele, ó. Que é assim. Eu não curto muito capinha transparente porque amarela muito, muito fácil. Aí o pessoal diz, ah, não usa carregando. Não usar carregando ajuda a... demora um pouquinho mais pra amarelar. Porém, mesmo que você não use carregando, ela vai amarelar de qualquer forma, gente. Infelizmente, é triste, mas acontece. Mas, de qualquer forma, eu peguei uma transparente pra ele também. Então, porque é que eu tô usando agora nele? É rosa, né? Eu gosto de capinha rosa. E aí não tinha nenhuma básica, assim, uma transparente pra ele poder usar. Então, eu comprei essas aqui, já que vai ficar pra ele. Bom, agora eu vou mostrar as capinhas pro meu celular. Começando por essa que eu já tô usando. Que também é da Shopee, muito linda. Até uma dica, né, lá no Insta, volta e meia, o pessoal me pergunta onde pode comprar capinha, um lugar bom, que seja bom, que tenha capinha pra todos os modelos de celular. Eu sempre compro na Shopee ou na Shein. Se você for comprar na Shein, tem meu cupom de desconto, que é paolasos15, e te dá 15% de desconto. Então, você consegue comprar aí, né, com 15% de desconto. Não só as suas capinhas, mas se quiser comprar roupa, sapato, maquiagem, dá pra aplicar o desconto em tudo. E na Shopee eu não tenho cupom, infelizmente, gente. Eu até queria que rolasse um cupom, mas eu não tenho nenhum cupom, tá? Ó, então essa aqui é da Shopee. Muito linda, já coloquei aqui nele. Achei maravilhosa, branca com preto, assim. Nossa. Perfeito, eu vou mostrar de pertinho. Enquanto eu tô falando aqui, vocês já vão estar vendo de pertinho também a capinha. Com detalhes, né? Mas eu amei essa capinha. Aí, deixa eu mostrar essas aqui que eu comprei aqui na minha cidade. Comprei uma transparente, que eu falei que eu não gosto. Mas, assim, não é que eu não gosto, é porque é amarelo. Daí eu fico triste, porque a dor de pagar, né, gastar um dinheiro pra ela ficar amarela. Mas se eu pudesse não ficar essa amarela, eu usava só transparente, porque fica mostrando a cor do celular. E eu já comprei ele numa cor que eu queria, né, numa cor que eu acho bonita, pra realmente eu ver a cor, as pessoas verem a cor dele. Enfim, daí eu peguei uma transparente. Meu gato tá miando. Um vídeo bem real pra vocês, gente. Vídeo de final de ano, tá acabando o ano. Já me conta aí se você pretende trocar de celular em 2024. Eu não pretendo, porque acabei de comprar o meu, né? Bom, aí além dessa transparente, eu comprei essa, que é uma lilás. Uma lilás com brilhinhos, que também vai estar aparecendo pra vocês, bem de pertinho, pra vocês conseguirem ver aí. É uma lilás com brilhinhos. Que vem com essas duas coisinhas aqui. Aí, ó, dá pra usar ela assim. Tá vendo? Ou senão você pode encaixar uma dessas coisas aqui atrás. Nesse papel aqui. E daí fica com o brilhinho. Entendeu? Acho que essa é a proposta. Eu comprei essa capinha aqui na minha cidade também, junto com a capinha transparente. Outra que eu comprei aqui foi essa transparente também, com preto. É que eu não sabia que ela era transparente, porque daqui a pouco vocês vão pensar assim, meu Deus, a Paola falou que não gosta de capinha transparente, comprou três capinhas transparentes. É que eu não sabia que ela era transparente, e que só encaixava o... Esse papel, sabe? Eu achei que vinha grudado, que não era desse jeito. Que ela fosse com cor mesmo, né? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Tá tudo bem estranho, né? Vou deixar o videozinho também nessa capinha, pra vocês conseguirem ver melhor. Ela é preta, com estraza. O celular fica muito, muito luxuoso. Vocês estão vendo aí, né? A capinha no celular, que eu coloquei pra fazer um takezinho. A capinha no celular, pra vocês verem como é que fica. Fica muito linda. E deixei por último a capinha, que eu mais amei, que eu também comprei lá na Shopee, tá? As que eu comprei na minha cidade foram essas de brilhinho e a transparente. Essa aqui eu comprei na Shopee também, gente. A capinha perfeita existe, e eu posso provar. Pra quem gosta de dorama, entende tudo, né? Eu comprei isso aqui, gente, porque eu amo dorama. Então é uma capinha bem doramística e, nossa, muito linda no rosinha, assim. Eu te amo, ó. Muito fofo, gente. Eu amei demais. Essa aqui, com certeza, é a minha capinha favorita do SM de Três Posa até o momento, porque eu pretendo comprar mais capinhas, mas comprei só essas por enquanto. E agora eu vou mostrar pra vocês, então, o que tem no meu celular. Eu vou fazer um pouco diferente do que vocês estão acostumados, vou fazer como eu fazia antigamente. Às vezes eu fazia assim, né? De colocar a tela aqui do lado. Então eu não vou mostrar na minha mão, sabe? O celular, só a minha mão. Vou mostrar eu e o celular e o que tem nele. E já me conta se vocês preferem quando eu gravo mostrando, assim, o celular ou se vocês preferem, assim, gravando a tela, tá bom? Bom, vou fazer gravando a tela por quê? Porque eu não tenho tantos aplicativos. Eu acabei de comprar o celular e eu não gosto de ficar atochando. Qual que seria a palavra certa, né? Mas eu não gosto de ficar enfiando um monte de aplicativos sem utilidade. Eu realmente coloco os aplicativos que eu mais utilizo ou que eu preciso gravar vídeo aqui pra vocês. E aí eu não tô com muitos aplicativos porque eu vou usando o celular e conforme eu vou usando, eu vou vendo a necessidade, né, de instalar algum aplicativo. Às vezes eu não lembro de cara de algum aplicativo e depois, conforme eu vou usando o celular, eu lembro. Poxa, eu tinha aquele aplicativo que eu gostava muito e que não tem aqui. Aí eu vou lá e instalo, tá bom? Bom, vamos lá. Vou começar. Primeiro deixa eu te mostrar a minha personalização pra vocês. Ela tá muito linda. Tem um vídeo dessa personalização aqui no canal, que é uma personalização dark. Tá muito maravilhosa. Eu tô com ele atualizado aí pra One UI 6 com Android 14. Então olha só que central de controle mais maravilhosa. Tô usando o modo escuro. Não, minto. Tava usando o modo claro. Agora sim eu tô usando o modo escuro. Ó. Não, agora eu estou com o modo claro. Não, eu estou com o modo escuro, gente. Tô viajando aqui. Ó, tá muito lindo. É, tô usando essa capinha pra combinar com a personalização também. Muito maravilhosa. E eu mostrei essa personalização aqui no canal. Já tá aí nos cards, tá? E vamos lá pros aplicativos. Aqui na pastinha do Google, tem só aquelas coisas, assim, de sempre. Então, Google, Chrome, Gmail, tudo igual, né, YouTube, que já vem com o celular. Nada disso eu instalei. Aí a gente tem a galeria. A minha galeria, gente, ela tá um caos. Tô abrindo aí minha galeria pra vocês verem. Tem muitas coisas. Uma coisa que eu fiz é eu fui lá no WhatsApp e tirei aquele negócio de ficar baixando as imagens sem que eu clique pra baixar. Porque como era celular novo, eu instalei o WhatsApp aqui, eu acho que isso vem automaticamente quando você instala. Aí qualquer um mandava alguma foto no WhatsApp e já abria direto aqui pra mim. Já baixava a imagem e já ficava na minha galeria. Eu não gosto disso. E outra coisa que eu quero arrumar é pra ficar mais separado essas coisas. Uma pasta só de WhatsApp. Porque todas as minhas coisas de WhatsApp parece que elas ficam aqui na parte da câmera mesmo. Ficar junto com a câmera. Eu não gosto disso. Ainda vou ter que organizar isso. Tá vazando aí minhas conversas do WhatsApp. Enfim, aqui em redes eu tenho o Instagram, que eu amo, Spotify, Netflix, Pinterest, o Airbrush, que é um aplicativo... Quando eu tô com alguma espinhazinha, alguma coisa que tá me incomodando no meu rosto, eu vou lá e uso pra tirar isso. Então eu uso o Airbrush pra isso. É um editor de foto, também tem vários filtros muito legais pra quem quiser usar. Cap Cut eu uso pra editar vídeo. Os meus Reels, os meus TikToks, publicidade, tudo de vídeo curto eu edito por lá. Inclusive, já a gente tem algumas coisas aqui no celular, ó. Tá vendo? Eu faço todos os cortes aqui. Depois eu coloco o texto também. Nossa, ele é muito bom. Não só pra vídeo... Não só pra vídeo na vertical, assim como eu faço, né, pros vídeos curtos. Mas pra quem quer um editor bom pra editar vídeo pro YouTube, claro, ele é básico. Mas é bom, se você for iniciante, dá pra usar muito bem, tá? Até pra vídeos na horizontal, então pra vídeos aqui do YouTube, Cap Cut é muito bom. Outra coisa legal que tem aqui dentro dele é esse negócio aqui de modelo. É que eu tô com o meu Wi-Fi desligado. Mas tem vários modelinhos de vídeo que vocês podem usar e fazer o teu vídeo usando aquele modelinho. É muito legal. E o WhatsApp. Aqui, tá bom? Aí tem o calendário, relógio e aqui em personalização eu tenho muita coisa. E eu ainda nem tenho todos os aplicativos que eu uso. Eu acho que os aplicativos que eu mais tenho é de personalização. Vocês sabem que eu amo personalizar o celular. Pra mim é estranho não ter o celular personalizado. Eu realmente gosto muito, né? Então eu tenho bastante aplicativo, ó. Tem o Simple Photo Widget, que é um aplicativo de widgets pra você colocar esses widgets. Igual eu tô usando aqui na tela inicial, tá vendo? Então ele é muito, muito bom. A gente adiquei várias vezes aqui no canal pra vocês. Fine Lock. Agora, antes a gente usava o Fine Lock porque não tinha o Good Lock no Brasil. Que é um módulo da Samsung. Onde você consegue personalizar diversas coisas. É um aplicativo e tem vários módulos dentro do Good Lock. Então, por exemplo, esse Sound Assistant, o Case Café, o Underland, Tame Park. São tudo módulos do Good Lock que você consegue personalizar as coisas no seu celular. Tá meio confuso? Tá meio confuso, mas vai ficar melhor explicado pra vocês. Eu sempre prometi que eu ia fazer vídeo disso bem detalhado e não fiz até hoje. Quem sabe em 2024 venham esses vídeos, né? Porque, gente, isso aí é muito bom. Você consegue personalizar muito o seu Samsung usando esse módulo. E vou aproveitar esse vídeo até pra mostrar pra vocês, tá? Antes não tinha o Good Lock no Brasil. Então você não conseguia encontrar. Agora, se você vier aqui na Galaxy Store, não é na Play Store, tá? Vou ter que ligar meu Wi-Fi. Eu desliguei o Wi-Fi porque eu tava recebendo um monte de notificação aí do WhatsApp. E aí ficava aparecendo aí pra vocês. Pronto. Ó, se você vier aqui na Galaxy Store e procurar por Good Lock... Ó, vem aqui e procura por Good Lock. Pronto. É o primeiro aplicativo. Antes não tinha no Brasil, agora a gente tem o Good Lock no Brasil. Como não tinha antes no Brasil, a gente usava o Fine Lock, que você baixava ali na Play Store mesmo, tá? Mas agora dá pra usar o Good Lock. Então é só você instalar ele e instalar os outros módulos. Então tem o Camera, Assistant, Case, Café. Todos esses outros aqui embaixo são módulos do Good Lock. Gente, comenta aí se vocês querem que eu faça um vídeo detalhado sobre isso, porque seria um vídeo muito legal. Não daria pra fazer um vídeo, eu teria que fazer vários vídeos explicando sobre isso. Mas se vocês quiserem um assunto que realmente me interessa e eu gosto muito, eu ia ficar muito feliz de trazer os vídeos pra vocês, ainda mais se vocês gostassem, tá? Bom, voltando aqui nos meus aplicativos de personalização, eu tenho o Shortcut Maker, que é pra personalizar os ícones. Então pra fazer ícones personalizados, eu acho maravilhoso esse aplicativo. Ele não tem anúncio, ele é realmente muito, muito bom. Também já mostrei algumas vezes aqui no canal. Vou até mostrar aqui no vídeo pra vocês como é que usa o Shortcut Maker. Por exemplo, você quer mudar a fotinho de algum ícone seu. Você vai pressionar na tela. Vou vir aqui nessa página. Pressiona na tela, vem aqui em Widgets. Procura por Shortcut Maker. Aí você clica nessa opção de Shortcut Standard, tá vendo? E arrasta na tela. Agora tu vem aqui em Aplicativos. Tu vai selecionar o aplicativo que tu quer mudar o ícone. Então, por exemplo, aqui a câmera. Clica aqui em Ícone. E vem aqui em Imagem da Galeria. Depois em Galeria. E agora tu pode escolher qualquer imagem que tu quiser. Então, por exemplo, eu quero colocar essa imagem... Não, eu vou colocar essa aqui, ó. Leatoriamente, só pra vocês verem, tá? Mas você escolhe a imagem que você quiser. Aí depois você salva. Você consegue escolher o modelinho. Se você quer circular, qual o modelo do ícone, como que você quer esse ícone. Eu vou fazer redondo, só pra vocês verem. E clica aqui em Criar Atalho. E pronto. Tu tem o ícone personalizado no teu celular. Juro. Muito simples, muito fácil. Não tem anúncio. Eu amo esse aplicativo. Ainda na pastinha de personalização, eu tenho o Color Widgets. Que eu uso pra colocar o Widgets. Como o nome já diz. E o Asteric Widgets. Que assim, gente. Foi um descoberto. No finalzinho de 2003 eu descobriu esse aplicativo. Na verdade, eu acho que eu já até tinha visto ele antes. Mas eu não usava tanto. Agora eu estou usando ele muito, muito, muito mesmo. Todos os Widgets que tem aqui na minha tela inicial, eu fiz com Asteric Widgets. É muito perfeito. É muito simples e maravilhoso de usar esse aplicativo. Juro. Você vem aqui, gente. Tem muita coisa. O único ponto chato dele é que tem muito anúncio. Mas é assim que a gente faz, né? Porque eu uso gratuito. Eu não pago. Mas assim, tem muita opção. Olha isso, gente. Olha isso aqui de reloginho já, de florzinha. Logo primeiro que aparece. Tem muita opção de Widgets. Tem só de foto, se você quiser colocar sua foto. Widgets de calendário, de notas, tá vendo? Olha só que lindinho esse aqui do gatinho. De bateria. Tem alguns que são pagos, mas a grande maioria é de graça mesmo, tá? Ó. Tem muitos que são de graça. Eu só uso a parte que é de graça. Vou colocar esse Widget aqui pra vocês verem. Aí sempre aparece um anúncio quando você quiser adicionar algum Widget. Deixa eu esperar aqui o anúncio passar. Pronto. Aí clica no xzinho aqui em cima. Eu achei muito fofo. Aí vou adicionar o Widget só pra vocês verem, ó. Tá vendo? É muito simples de adicionar o Widget. Já tá aqui. Aí se ficar diminuído, consegue diminuir, aumentar, dá pra aumentar. Eu amo esse aplicativo. Ele é muito, muito, muito bom. Deixa eu remover agora. E meu Airbnb tá aqui jogado no meio do nada, né? Que eu tava usando o aplicativo e eu deixei ele jogado aí. Depois eu tenho que arrumar. Bom, de personalização é isso. Por enquanto que eu tenho, vou baixar ainda mais coisas. E a última pastinha, que é essa aqui da Microsoft, só tem as coisas que vieram com o celular. Sim, vem tudo isso de aplicativo no celular. Várias coisas aqui que eu não uso, tipo LinkedIn. Eu tenho que fazer a limpa nisso aqui, gente. Apesar de vir com o celular, a gente consegue desinstalar, tá vendo? Por exemplo, eu não uso LinkedIn, então não tem por que eu deixar no meu celular, até porque tá ocupando espaço. Eu tenho que fazer uma limpa ainda, porque esses aplicativos, todos eles vieram com o celular. Nenhum deles eu baixei. Então nem vou mostrar pra vocês, porque é aquelas coisas de sempre mesmo, né? É só isso, gente, que eu tenho por enquanto no meu celular. É pouca coisa. Como eu falei pra vocês, eu não baixei ainda muitos aplicativos. Eu acabei de comprar ele, é um celular novo. Mas eu quero saber de vocês, que aplicativo que eu não posso deixar de ter no meu celular, que eu preciso instalar. Deixa aí nos comentários que eu quero saber, e aí eu vou estar instalando. Até mesmo se for algum aplicativo que vocês querem que eu teste, deixa aí que eu vou adorar as sugestões de vocês. E esse foi o vídeo. Eu amei gravar esse vídeo, gente. Foi muito nostálgico pra mim. Antigamente eu fazia muito desse tipo de vídeo de o que tem no meu celular. E hoje eu fiz de novo pra vocês. Então eu espero muito que vocês tenham gostado de ver aí todo o meu celular, ó. Ai, ele tá tão bonitinho. Enfim, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E como esse é o último vídeo do ano, já deixa eu desejar aí pra vocês um 2024 abençoado. Que a gente tenha principalmente muita saúde. Porque daí com saúde a gente consegue ter muito sucesso, né? Conquistar muitas coisas. Mas o principal aí é que a gente tenha saúde pra gente conseguir fazer tudo isso, tá bom? Então que nosso 2024 seja abençoado. Dia 4 eu já tô de volta aqui no canal. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um feliz ano novo pra todos vocês. E se você não quiser ficar com saudades de mim, me segue lá no meu Instagram, que é arroba paola zoss, que por lá eu vou estar aparecendo nos stories pra vocês, tá bom? Tô gravando diversos stories com esse carinha aqui, inclusive. Tô usando só ele pra gravar os stories. Deixa o like no vídeo, te inscreve aqui no canal. E é isso. Um super beijo e tchau. Até o ano que vem.